Que porra é essa? Virgil... 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 Você tem muita coragem para voltar aqui. Não sabe quando desistir, né? Sai do meu caminho, Nero! Derrotar você nessa situação não teria graça. Qual é, Vordjo? Manda ver. Cure suas feridas, Dante. Recupere sua força. E depois disso, resolvemos nossa questão. Obrigado, Nero. Merda! Se aquele é seu irmão, o que aconteceu com o V? Ele voltou. Para ele mesmo. Vai para casa, Nero. Isso não é da sua conta. Como não é? Ele arrancou a merda do meu braço. Essa luta não é sua. Eu vou detê-lo. Isso é tudo que importa. Eu não vou deixar toda a diversão para você, Dante. Você não entende? Deixa eu adivinhar. Eu sou um peso morto. Não é isso, Nero. Ele é seu pai. Como é que é? Não. Eu tive essa sensação na primeira vez que te vi, mas não tinha certeza. Depois que vi a reação da Yamato, eu não tive dúvida. Ele é seu pai. Ele até que merece levar uma surra. Mas não posso deixar você matar o seu velho. Ele é seu pai. Meu pai. Eu sou um bem comço. Ele é meu pai. Ele é meu pai. Ele é seu pai.